que vieram com um compromisso de realmente não terem esses filhos, de aprender a estimular a própria individualidade sem ter um relacionamento afetivo ou viver apenas os dois para restaurar esses vínculos de uma forma mais saudável sem tantos percalços, porque muitas vezes os filhos podem dificultar isso aí na vida de um casal e também aquelas pessoas que vieram para não ter realmente esses filhos.